Galera bom dia para todos vocês, canal Tinga Tizio nesse momento aqui na cidade do Estrela de Alagoas Isso aqui é a BR316 Peço que você escuta, compartilha, descomenta, deixa aqui o like para faltar ali em cima do canal Quer comprar, quer vender, fique sempre ligado no canal do Tinga Tizio E aqui ó, tem a ginásio de esporte, tem o CISP, tem a secretaria de educação também Aí eu vou seguir aqui em frente, ó, nessa rua aqui E lá no final dessa rua já é o loteamento Aqui é bom, mas tudo pertinho aqui, ginásio de esporte, né Secretaria também de educação também Aí é só ouro Aqui, secretaria municipal de educação Mas dá para chegar aqui, não é melhor que isso, não dá nem 200 metros E o loteamento é esse aqui, ó Esse é o loteamento Agora eu tenho uma visão linda aqui, viu Olha, uma visão total aqui E o pessoal está construindo Estão construindo aqui O loteamento aqui é show Olha, tem essa construção aqui, ó Então pessoal, o loteamento é esse aqui, ó O loteamento aqui é muito top E falo para vocês que o rapaz está vendo aqui um lote, né E é bem localizado aqui Praticamente no centro da cidade Uma visão maravilhosa aqui, ó O pessoal já está construindo uma casa aqui, ó Aqui na cidade do Estrela de Alagoas Aqui já tem mais casas construídas para ali também, ó Agora pense numa visão top aqui, ó Aqui é espetacular aqui, ó Esse aqui é um loteamento E ali do lado também Tem outro loteamento também Que é o Novo Horizonte Daqui para a BR É em média de uns Em média de uns 200 metros Aqui tem essas Tem essas duas ruas aqui, ó Essa aqui dá acesso também para Para a BR-316 E se você for também aqui Você entra também ali à esquerda também E dá acesso também para Para a BR-316 A BR-316 é lá na frente, ó Bem pertinho aqui, ó Que é bom esse loteamento aqui É uma visão maravilhosa, ó Vou dar para vocês, ó E a terra aqui também é boa, né? É que não... O rapaz falou que o número do lote aqui É número 3 aqui, ó Estou procurando aqui, ó A numeração Mas não está marcando aqui, ó Mas o lote é número 3 aqui Aí eu vou deixar tudo na edição do vídeo A medição, preço e contato, beleza? Aí você só entrar em contato com o proprietário E fazer um bom negócio E aqui o loteamento aqui é top, viu? Aí eu vou deixar tudo na edição do vídeo Que eu já falei Perce, contato e a medição também Aqui direto da Cidade dos Três de Alagoas Canal Tinga Atenção Valeu e até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau